E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. E aí pessoal, vamos lá. Pela favela ou não, já que você é só pobre, você não passa de um bruxão. Demorou, eu vi os cria e corri igual volte, depois eu fui palagem e peguei minha colt. Você não aceita, peguei os caras, pagamos de malandro, levo na cabeça. Subiu palagem, pegou sua colt e se fudeu, virou notícia trouxa, armado em cima, morreu. Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo pro chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão e a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo fachuto, eu queria pegar tu em lenço. Ih, tá pagando de Michael Jackson, mas você não foge a sua morte porque cena é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal e não foi com balas, foram com rimas. Tô mais um corpo, é igual, uma esponja sugando os cara, com a síndrome de estrela, Lua, bolusco, inveja nos outros. Você cara revolta, mas agora mano joga o praga, jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo no Abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, moço é meu amigo, a temporada, moço tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui, tudo tá mandando, eu te pusei Dizem que nesse MC Braco, sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, tipo até não, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Eu sou um barateiro, eu escrevo isso, mas do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço do hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Eu sou um barateiro, tipo depressão, sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro Parou que esse é replay, dá pra derrota, vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro Eu sou um barco incapaz, desmente no estilo, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer, tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado Recute, não segui, não segui disso, e é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira blue dance, chora na sua derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera, volta pra câmera, meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar, MC que não morre capaz, então faz, mas você pode votar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Eu não sei se é Jaca Bom Beb ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei, eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baguado, sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, você é comum Quando eu nasci um rei Trabalhei, ele me torna em um Manda pra ver agora como eu faço Deixa aqui comigo, JL que tá chegando na levada, eu vim pra tirar seu espaço Manda, eu tô falando pra caralho Tá ligado, manda que eu sei Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei Manda, você fala que é sensei Manda, você tem dado que cê manca Manda, eu vejo esse cara, sua boca aqui, JL que faz a preta, não sei lá, tu faz a branca Você agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso Manda, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala, mando reparar se quem delia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve duzentos mil na Bahia Seis alegria, mando bem, setor de visualização, então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização, mano, sabe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome Manda, o mundo que é onde ninguém deu nada hoje na Bahia, tão gritando Dudu Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito, Dudu, você não pode com a gang Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como que é comparado tu comigo Mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas cê comparado não quer dizer que eu sou o pior Tá ligado, mano, então pode pá Realmente a clã de catagônia, posso adivinhar o seu estado aqui pra te matar Aê, aê, sua chuva é perder, resolvi me aprimorar Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O rock diz, se forçou a madara, vai pro seu lugar Você é mega pareado, hoje não tem perdão Se acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei Jesus perdeu e virou um megazô Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz, cê lembrou pela metade Então, sem Rock Lee, nem Madara agora, você quer comparar Então, cê fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Então, se forçou a verdade, pode ficar forte o que for Lembra que o alí é teu Abre o meu coco, você é indelinquente Abre o meu coco, injetei ideia na minha mente Seu pulpo, cê vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto, fortificado é boruto Injeitando ideia, garoto, manifestante Da aldeia que eu vim, o nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática, vacilão Da aldeia que eu vim, não é anabolizante Cê tricampeão, seu pulpo, essa batida Tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito à seletiva Meu corpo nacional passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo Mano, você que é que não fala nada Mas sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não me entende nessas paradas Quer falar de trap, mas no lifestyle é fake Quando esse mano o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beatman O próprio beatman é mais pro gol E acho que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos luzes Eu tô lá na minha casa, bapando no free de luz Ei, conta doce, casa atrás Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, SL20 Só que você é muito idiota, mano Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, pra você não é hip-hop, hein Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários top 5 Ou top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou